E aí Ele está gostoso né Tá Tá bom Um pedaço pra mim também que é muito gostoso Não Marcos, esse daqui é do seu lado Hã? Esse daqui é do seu lado, é pra você comer Entendeu? Mas eu não quero não esse pedaço não Não Marcos Eu to botando o maior pra você e o menor pra mim Você quer marroquê? Coma Paula, deixa de reclamar Ô Marcos, eu acho que eu não estou com fome não